Você sabe as diferenças entre 32 e 64 bits? Sabe quais as vantagens e desvantagens de se ter um processador ou um sistema operacional em um ou outro padrão? Bem, para começar, é bom entender que bit é uma unidade. Do mesmo jeito que os metros servem para medir distâncias, o bit serve como medida de informação digital. Teoricamente, o processador de 64 bits pode processar o dobro de bits que um processador de 32 bits ao mesmo tempo. Isso é até meio óbvio. Outra vantagem dos processadores de 64 bits é que eles conseguem gerenciar muito mais memória RAM. Os de 32 bits só trabalham com o máximo de 4 giga, número baixo se levarmos em consideração as exigências de alguns programas que já fazem parte do nosso dia a dia. Só que, para que todo esse potencial seja aproveitado ao máximo, é necessário que o seu sistema operacional também opere em 64 bits. Por isso mesmo, o Windows XP, o Vista e, mais recentemente, o Windows 7 oferecem as duas possibilidades. Até pouco tempo, por mais que você tivesse um processador e um sistema operacional rodando em 64 bits, ainda enfrentaria problemas. É que a maioria dos programas disponíveis no mercado ainda não tinham se adaptado à nova realidade. Hoje, quase todos os softwares já rodam na nova plataforma. Portanto, é bom que você dê preferência a um processador e a um sistema operacional, ambos de 64 bits, a partir de agora. Aliás, os processadores de 32 bits, tão fortes no mercado até pouquíssimo tempo, já estão caminhando para o esquecimento. E você sabe se o seu processador já é 64 bits? Para descobrir essas e outras informações a respeito do seu chip, como velocidade, família e tecnologia empregada, acesse o olhardigital.com.br e baixe o CPU-Z, um programa gratuito que te informa todos esses detalhes. Corra para lá!